No dia frio, a mente tá a mil Pensando no caminho que minha vida seguiu O que era uma lágrima, é um sorriso agora Com força e fé, transformei a dor em glória Jesus tá do meu lado, não há nada pra eu temer Não perco o tempo odiando Nem quem já me fez sofrer, ódio no coração Destrói o ser humano Se não tá dando certo, se concentra e muda o plano Você era tudo o que eu precisava Isso pelo menos era o que eu pensava Aquilo nem era amor, era só obsessão Quando você foi embora, tirou todo o meu chão Uma lágrima caiu e meu mundo desabou Jurou amor eterno, depois me abandonou Você me fez sofrer, mas também me fez jurar Que com sorriso no rosto eu ia me levantar Ainda abalado, mal saia de casa Você não faz ideia das besteiras que eu pensava Entreguei meu coração e depois fui desprezado Dependesse de você, eu tava morto, enterrado Eu sou uma humana E eu morro quando eu fallo Eu sou uma humana E eu morro e desprezado Você tem palavras em minha mão, minhas em meu coração Você me levanta e me desprezado Eu sou uma humana E eu morro quando eu fui desprezado O tempo se passava, cada dia era pior O destino te usava pra me massacrar sem dó Me lembrar do seu sorriso, era minha penitência Nem o meu sorriso disfarçava a aparência A tristeza, mágoa, a vontade de morrer Isso foi o que senti, depois que eu perdi você Tudo que eu tinha no segundo foi embora Sem você, do meu lado, o que vai ser de mim agora? Fudeu com a minha mente, fudeu com a minha alma E deixou meu coração em um estado de trauma Fudeu com a minha mente, fudeu com a minha alma E eu morro quando eu desprezado Eu sou uma humana E eu morro e desprezado Você tem palavras em minha cabeça, knives em meu coração Você me levanta e eu desprezado Fudeu com a minha mente, fudeu com a minha alma E eu morro quando eu desprezado E você não tava nem aí Pensei, vou procurar outro motivo pra sorrir Um dia me peguei castelando uma canção Que me deu um calafio e me trouxe motivação Entrei na academia, busquei a minha paz E você hoje em dia não me interessa mais A musculação é minha maior alegria Agradeço a Deus que me ilumina cada dia Por ele ter me mostrado que a dor da solidão Não é um castigo, é uma opção Não é um castigo, é uma opção Não é um castigo, é um castigo, é uma opção Não é um castigo, 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 Obrigado.